Salve Ghost! Vamos atrás de todas as miras do jogo? Vou mostrar pra vocês as que vem assim que você começa, as primeiras que estão na loja e o local das outras que você tem que coletar no mapa. Tudo isso você encontra no canal. Vamos aqui no painel de objetivos, na parte de acessórios, a gente vai pegar estas miras aqui. Não são as miras laser, são as miras com scope para você ter zoom e também observar a distância que você vai atirar nos seus inimigos, aquele chevron que tem nas scopes das suas miras. Algumas delas já estão na loja da Maria e vocês podem ver aqui as que já estão. A gente tem a mira ACSS que está na loja, a mira EXP3XG33, a mira holográfica Leopold, a mira MH1, micro T1, micro T1XG33, mira SLX5, mira 31H, mira VC16 que é muito boa para as SNRs, a mira de abertura futurista, a mira de longo alcance e visão ampla russa, a mira digital que eu costumo usar bastante em ASRs, mira Red Dot G33 russa, a mira Red Dot em russa e a TAR-101 que eu costumei usar muito com ataque 50 e HTI. Já outras, assim que você inicia o jogo, ela já está com você, como a mira com PM4, a mira T5XI que também é muito boa, a mira aberta futurista, a mira articulada que tira bastante recuo de algumas armas, tira 10%, a mira de dois alcances, a mira panorâmica e só. O restante a gente vai coletar no mapa, que é a EXPS3, a mira Colimator russa, a mira de longo alcance russa. Todas elas nós vamos pegar no mapa e as outras a gente já vai comprar aqui. Então me segue para procurar essas que estão faltando. Vamos lá! Então pessoal, chegamos ao primeiro local aqui. Ele está bem aqui, na parte de Cabo Norte, no centro de dados do campus. Fica logo a noroeste de Lake Catered. A gente vai subir aqui e pegar a filhagem 1. E está aí, mira de longo alcance russa. Então já pegamos mais uma. A mira, na verdade, é EXPS3. Você encontra aqui, nesta localidade. Residencial Freeman, na área restrita 01. Ok? Bem nesta parte aqui, onde eu estou. Vou procurar neste local. Mas a mira, ela vai estar exatamente aqui. É isso aí. Vamos pegar então a última mira, que é a mira Colimator russa. Ela está nesta localidade, no mapa. Província Infinity. Logo aqui, perto da praia, nós temos o aeroporto de Auroa. E a Colimator está bem nesta localidade aqui. Vou chegar até lá. Não serve nenhum. E a gente pega nesta caixa aqui de filhagem única. E temos a última mira. Mira Colimator russa. Vamos dar uma olhada no painel de objetivos, antes de finalizar? Olhando aqui. Acessórios. Na parte de mira. Temos agora aqui tudo completo. Todas as miras completas. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, já se inscreve aí para valorizar meu trabalho. Deixe o like também para ajudar a gente. Seja membro. Qualquer assinatura tem benefícios aí. Me siga nas redes sociais. Temos Instagram, Discord e outras que estão na descrição. E meus links também dos parceiros do canal, que são a Terabyte, Amazon e CN, Fábrica Store. Cola com a gente que é sucesso. Veja também os cards finais que tem mais vídeo. Valeu, Gust. Até mais. Fui. Olá, Gust. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí falou